O filho também que não vai ver isso, não faz mal. Então, estamos aqui já. Então, olha só, a coisa da citação que eu estava falando, né? Então, olha ali, a ideia é tentar incluir as citações no seu texto, dialogar com elas, comentá-las, usá-las como argumento de autoridade para reforçar sua linha argumentativa. Que ficou ruim, né? Eu botei argumento, argumentativa de novo. Eu já queria corrigir meu próprio texto, olha. Tente me mandar de novo, assim vou te ajudando. Então, o que é argumento de autoridade? Eu ia dar um exemplo, que era a história do meu filho quando eu era pequeno. A gente conversando sobre qualquer coisa. Às vezes ele falava assim, não, mas essa, sei lá, essa fruta é venenosa. Aí a gente dizia, é, de onde é que você está falando isso, Guido? Por que é venenosa? Eu li na revista, ele dizia assim, né? Então, a ideia de que você está citando alguém é um argumento de autoridade. É como se aquela pessoa, aquele autor, por ser autor, né? É uma autoridade. Aliás, essa palavra autor, autoria, parece que vem da origem de alto, né? De estar num lugar de álgere, de estar num lugar de destaque, de poder, de autoridade. É uma autoridade, no caso, é alguém que diz a verdade, ou supostamente diz a verdade, né? Então, quando a gente tem um argumento e diz assim, não, mas eu sei que a vacina tal tem uma eficácia de 75%, por exemplo, segundo a Organização Nacional Mundial da Saúde, essa vacina tem eficácia de 75%. Quando você diz segundo a Organização Mundial da Saúde, isso é um argumento de autoridade, você está reforçando o que você está falando, não é só um achismo, né? Alguém pesquisou e disse aquilo de uma forma mais autorizada, digamos assim. Então, isso reforça o discurso acadêmico, ele é todo montado assim, tá? Então, aí depois eu falei, outra dica, você não precisa ficar restrito ao texto, pode e deve aproveitar sempre a oportunidade para... Isso é muito importante, olha, para sistematizar e operar, quando eu estou usando assim, operar em negrito, eu estou usando um conceito do Piaget, que vocês já devem ter estudado em psicologia, né? Que o Piaget, ele vai dizer que os conhecimentos, eles só são realmente aprendidos... Oi, Débora, boa tarde. Eles só são realmente aprendidos quando a gente dá conta de operar com eles. O que significa operar? No sentido de usar mesmo, como se fosse um martelo, ou uma chave de fenda, experimentar, machucar o dedão, não faz mal, né? É assim que se aprende. Então, quando a gente conhece um conceito, por exemplo, vocês em antropologia estão conhecendo... Vou falar de POEB, né? Estão conhecendo o conceito de cobertura, evasão, qualidade da educação, entes federados, esses conceitos que eu falei para vocês, autonomia, centralização, descentralização, a gente está aos pouquinhos usando essas palavras que são novas, que não são só palavras, são conceitos, né? Então, tentar tomar essas palavras que são conceitos como ferramentas, são ferramentas conceituais, né? E aí você vai tentar usá-las em outra situação, sabe? Tenta usar, tenta usar no dia a dia. Que nem criança, quando aprende, sei lá, palavrão, por exemplo, né? A criança aprende alguma coisa e você, de repente, ouve ela falando, aí ela fala num... usa num lugar que é inadequado, né? Numa situação errada, a gente morre de rir. Ah, não, aí não valeu, não. Você está achando que essa palavra significa isso, mas não significa exatamente isso. Não tem outro jeito da gente aprender se a gente não usar. Então, não sei, isso é uma coisa que eu, como estudante, faço, né? Quando eu começo a achar que eu estou entendendo alguns conceitos, se eu tenho que fazer um trabalho, aí eu tento botar eles todos, que eu estou assim, mais ou menos, fresquinha, para ver se está certo, entendeu? Para ter o feedback do professor, para ele me dizer, ó, não, aqui não é bem o que você está pensando, não. É só assim que a gente vai aprendendo. Vai se machucando um pouquinho, não tem como aprender sem se machucar, tá? Mas eu estou aqui dando a mãozinha para vocês, então, tranquilo. E não se esqueça de, ao final do texto, colocar a bibliografia utilizada. Vou fazer para te mostrar. Aí, olha só como é que é o negócio. No final do texto, tem que botar lá, bibliografia de referência, tá? Aí, o que eu fiz? Copiei da bibliografia que eu mesma fiz, tá? Por que isso é importante fazer isso? É legal porque ajuda o seu leitor a encontrar a tua referência e buscar o original, caso ele fique loucamente interessado pelo tema, tá? O objetivo final de todo escritor, afinal, final, afinal, nem revisei isso aqui, olha que coisa horrível, tinha que cortar esse final, afinal, né? É seduzir o leitor, é isso que a gente quer, né? Então, o escritor acadêmico, como é que ele seduz o leitor? Dizendo que ele é instruído, que ele fez leituras prévias, né? Tem um certo estilo também, né? De alguma forma, a gente quer fazer isso. Então, se você... A ideia é fazer um texto que seja agradável de ser lido, tá? E se vocês puderem, entre vocês, dá para o colega ler antes, né? Mas eu estou sendo a leitora preferencial de vocês no caso, vocês estão escrevendo para mim, né? Então, de alguma forma, fazer com que eu fique com vontade de ler o trabalho de vocês, né? Tentar fazer o... Saber, olha, saber que alguém vai ler a gente já é uma coisa maravilhosa, né? Então, pode me escrever que eu estou lendo, tá? Deixa eu ver agora... Eu não sei se eu consigo... Não... Para mudar de coisa, tem que tirar e voltar de novo, né? Peraí, deixa eu ver aqui... Aí, agora tem que abrir o Vitor Arrumadinho, que eu nem li ainda o Vitor Arrumadinho. Aí, para vocês não ficarem com menos dúvida. Mas vão ficar com dúvida de toda forma, não tem jeito. Aí, aos pouquinhos, vão... Ó, aí eu botei... Se vocês puderem fazer isso, já me ajuda bastante salvar o título. Nomear o arquivo assim, sabe? Carine 1. Aí, eu vou guardando. Então, vamos ver se ele deu conta de fazer. Olha, eu não abri ainda o arquivo dele. Estou abrindo agora. Tá, tá, tá. Vamos ver se ele deu conta, ó. Esse conceito foi sendo construído a partir de diferentes formas de pensar a cultura. Os primeiros conceitos... Vamos rápido, porque a gente está na aula de coisa, né? Aqui. Como um forte teor eurocêntrico que associa a cultura a uma visão europeia de civilização foi criticada a tempo depois por considerar alguns povos como selvagens e que esses povos menos envolvidos seriam menos civilizados. Aí, ele bota... Estão contidas mais ou menos... O que está faltando aqui, gente? Olha só. Ele já botou no lugar certo. Mas está faltando, Vitor, usar uns conectivos. Entendeu? É como se fosse uma costura, uma colcha de patchwork, né? Que você tem aqueles retalhos e você vai costurar. Então, você botou os retalhos lado a lado, mas falta dar uma costurada entre eles. Aí, o que você pode fazer? Olha, vou fazer para vocês. Os primeiros... Os evolucionistas... Então, você está falando dos evolucionistas. Beleza. Os evolucionistas acreditavam que a humanidade segue um caminho linear e progressivo. Muito bem explicado. Que os povos estão destinados a atingir a civilização e que as leis que regem a sociedade são as mesmas que regem a natureza. Muito bem explicado. A evolução da humanidade e cultura é análoga à evolução das espécies. Aí, aqui... Aí, aqui... Olha só. Aí, você vai falar. Então, bom... Com forte... Aí, aqui... Como... Não sei. Espera aí. Deixa eu ver como é que faria. Agora, eu não estou entendendo muito bem o gancho. Eu estou um pouquinho na dúvida aqui, tá? Mas o gancho seria assim. Segundo o Vilela, por exemplo... Vamos tentar pensar assim, ó. Não, espera aí. Vamos pensar de outro jeito. Espera aí. Olha, a gente não está falando de POEB, mas isso é importante para avaliação, tá? Que é o mesmo estilo. Vitor, se você tiver alguma ideia, pode falar. Se alguém tiver alguma ideia... Vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando criar uma costura entre o parágrafo anterior, o que ele vinha falando, e a ideia é por que isso apareceu aqui. Isso ajuda o argumento em que sentido. Ainda as formas de governo, a organização, inicia-se aí a partir da ideia de que a cultura englobaria todos os valores. Uma primeira tentativa teórica para compreender a... Então, aqui a gente tem um conceito de cultura do Taylor, né? Então, a gente poderia botar assim, olha, ver se funciona. Sugestão. Eu não li o trabalho todo, tá? Mas vamos ver. Nessa linha de pensamento, teríamos um conceito de cultura... Segundo, uma definição... Polística de Taylor. Acho que aqui já dá para cortar, olha. Aí, aqui a gente tira essa parte aqui. Sugestão, olha. Aí, bota aqui, olha. Na qual... Nesta linha de pensamento, está dando para ver aí, gente? Está sim, professora. Agora está muito grande. Está muito? Está grande demais? Agora está bom? Está bom, está bom. Está. Então, vamos lá. Menos de uma... Nessa linha de pensamento, teríamos um conceito de cultura, segundo uma definição holística de Taylor, na qual... Na qual as formas de governo, o parentesco, a organização social... Ah, não. Não deu certo. Aqui não deu certo, não. É na qual... Eu teria que fazer isso aqui assim, não é? Na qual a cultura englobaria tantos valores... Aqui funcionou, está vendo? Nessa linha de pensamento, teríamos um conceito cultural, Segundo a definição, aqui vírgula, Segundo uma definição... Na qual... Na qual... No qual, né? Porque é o conceito no qual a cultura englobaria... Tá, 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 tá. Por exemplo. Tá? Entenderam como faz? Aí depois vem... Já clifo... Eu acho que eu cortei demais, dá para salvar mais coisas que ele queria botar ali, Mas a gente tem que entender o que é. Outra coisa é o seguinte... É útil fazer aqui um recuo, tá? Aí a gente faz o quê? Faz assim, ó... E ainda tem um charmezinho, que é pegar isso aqui, ó... E diminuir a letra. Entendeu? Aí você dá um destaque para... Tá vendo como fica elegante, olha? E aí você destaca, você vê o que é seu texto e o que é o texto citado. Entendeu? Já Clifford Gertz pensava a cultura como sendo um sistema de símbolos Que interage com os sistemas de cada indivíduo numa interação recíproca. Um conjunto de mecanismos, controles, planos, regras e instituições. Aí, olha só, eu sugeria botar aqui assim, ó... Ó... Para este autor, dois pontos. Entendeu como faz, gente? Ó, olha que legal. Aí nem precisa botar... Quando faz esse recuo, não precisa botar as aspas, olha. Você faz assim... E de preferência no mesmo lugar da outra, né? Já fiz errado aqui. Pá, 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 pá. Aí aqui assim... Opa, essa aqui vem para cá. Entenderam isso, gente? Aqui não precisa botar aspas, porque você está recuando, você já está indicando que o texto não é teu. Para este autor, as culturas, elemento essencial da definição da análise, são tanto uma representação do mundo quanto um conjunto de regras para atuar nele. Um guia de comportamento para o qual tá, 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 tá. Outro elemento importante é que a cultura é pública, pois seu significado o é, o que implica a padronização, na, 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 na. A partir de relações pessoais, interação com o mundo, material, material, tá, 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 tá. Ele vai indo. Entenderam isso, gente? Sim. Mais uma pergunta. Professora, tem um tamanho padrão para colocar o tamanho da fonte? Tem, tem muitos, assim, voltando a falar sobre esse assunto. O que dá o padrão, o que exige a norma? Tem vários organismos, até internacionais, que normatizam essas coisas, né? No Brasil, a gente tem a ABNT. Só que, eu acho, eu não sei as regras da ABNT, acho inútil ficar sabendo, não dou tanta importância para isso. Por quê? Porque, se você olhar bem, em cada revista científica vai ter uma norma diferente, sabe? As revistas, elas têm direito de escolher a norma que ela quer. É uma questão estética, no final das contas, isso, entendeu? Se a letra vai ser Times, New Roman, se vai ser Arial, se vai ser 12, se vai ser 11. Isso não importa muito. O importante é que vocês tenham em mente essa lógica. Mais do que a regra, é entender a lógica, tá? A lógica qual é? O teu texto, se você está em 12 aqui, aqui você bota 11, ou bota 10, bota 11, né? Mas se quiser botar 10, bota. Tem gente que bota itálico, né? Tem gente que faz assim, ó. Faz isso aqui assim, assim. Quando eu estou falando tem gente que faz, é porque tem revistas que têm esse tipo de norma, entendeu? Então, antigamente, isso aqui era a minha tese, por exemplo, eu fui obrigada a fazer assim. A norma de publicação da tese era assim. Agora parece que já mudou, saiu de moda o itálico, entendeu? Isso é uma questão de moda. É questão de moda mesmo, tá? O importante é você ter essa lógica. Isso é o mais importante de tudo, né? Não existe uma norma universal. Isso não existe, né? Já que a gente estava falando de antropologia, não existe uma norma universal. Existem algumas normas. Tem a norma de Chicago, tem a norma, a APA. APA é o quê, Pepe? Associação de Psicologia. É, Associação de Psicologia, imagina. Mas é mundial isso. E é muito difundida também essa APA. Tem a ABNT no Brasil que impera, né? Mas não se liga muito nisso, não. Ainda mais porque isso muda, tá? O importante é essa lógica aqui. E no final, isso daqui, tá? Que às vezes também o ano aparece aqui. Às vezes a regra é não botar o nome completo, só botar assim, olha. Por exemplo, um G. Isso é questão de estilo. Eu não ligo para nada disso, não. O importante é o seguinte. Se você faz assim, por exemplo, bota o G, todos os outros vão ter que ser iguais. Porque você está usando aquela lógica, tá? Tem gente que faz assim, olha. Bota o ano aqui. Que é interessante botar o ano logo. Também, olha. Pode ser assim também. Tem umas regras que fazem o seguinte. Quando é um artigo de uma revista, a revista vai em itálico. Aí tem umas diferençazinhas assim. Mas isso daí, gente, não liga para isso. Sinceramente. Não quero que vocês liguem para isso. Não percam tempo com isso. O que eu acho importante de vocês saberem. Isso eu faço questão. Que vocês entendam a lógica. Entendeu? A gramática disso daqui. Então, tem que ter o que o leitor precisa saber. Precisa localizar o texto que você citou. Para ser um argumento de autoridade mesmo. Porque senão fica que nem meu filho de três anos de idade, quatro anos, sei lá quantos anos ele tinha. Falava, eu li na revista. Bom, e cadê a bibliografia? Que revista é essa que você está... Coitado, acho que ele tinha os pais professores, universitários. Ele queria entrar na onda e falava, eu li na revista. Eu li na revista isso. Então, tem que citar a revista. Você leu na revista, tem que citar qual revista que você leu. Entendeu, gente? Então, vamos desligar isso. Depois eu vou te dar o retorno direitinho, tá, Vitor? Vou ler com atenção o seu trabalho e ver os ganchos que a gente pode fazer. Mas é isso. Aí eu vou devolver para o Vitor. Ele pode refazer. Eu acho que já não vai ter que refazer, não. Pelo visto, acho que já vai ficar legal. Porque só tinha os probleminhas de forma. Então, agora é uma questão de... Só tinha os probleminhas de forma. Agora a gente consertando a forma, o conteúdo está legal, pronto. Já está com o trabalho pronto, tá? Mas se quiser melhorar ainda mais, não sei o quê, aí eu já vou dando a nota. Quando tiver uma nota... Ah, eu quero também, obrigada. Tá? Então, gente, hoje alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar. Estão com medo de fazer trabalho? Medo sempre dá, né, professora? É inevitável. É. É, mas procura, assim, eu procuro fazer isso até para vocês ficarem com menos medo, entendeu? Porque a ideia de que você pode refazer, tem tantas oportunidades, sabe? E é isso, é uma oportunidade de aprender. Então, não precisa ter tanto medo, sabe? Eu até tinha visto uma aula num grupo da UF, Podemos Mais UF, sob escrita, acadêmica, textos, leituras, mas coincide justamente com o horário da aula da senhora. Hum, que dó. Queria muito ter feito, que é justamente para ajudar, né, na construção dos textos, resenhas. Aham. Mas coincide com a aula da senhora. Ai, que dó. E eles não gravam? Não gravam, porque não tem uma autorização de não sei quem para gravar. Ai, que pena, gente. Que dó. Ai, eu até pensei, vou deixar a aula da professora que é gravada para depois e vou assistir o deles. Mas ai eu fico naquela de perder alguma coisa. É, poxa, mas pode fazer isso mesmo, né? Ou pelo menos, é toda semana essa aula? Toda quarta-feira. Ah, que dó. Ah, não sei, Luciane. Eu, se fosse você, ia. Ó, tô falando para você faltar minha aula. Não, porque eu achei interessante. Eu acho que é uma ajuda para quem está começando a perder. Acho que caiu. Conexão. Eu acho interessante para quem está começando justamente perder esse medo, esse receio de... Eu tenho muito medo, muito receio. Claro. Porque eu fiquei muito tempo parada, sem estudar. A conexão está bem ruim. Oi. Oi. Voltou. Voltou. Aí eu até sugeri ir lá no grupo, mas aí eu vi que era no horário da aula da senhora. Hoje é a segunda aula deles. Ah, vai, vai na próxima aula. Tenta aí e vê o que você acha. Eu acho que... Vou tentar para ver se vale a pena. É, eu libero total. Acho ótimo. Se você tem a disciplina de depois assistir essa aula, porque é uma coisa boa de fazer. Enfim, aí a gente vai... Na minha aula a gente vai falando também um pouquinho dessas coisas, mas nada como ter um grupo especial sobre isso, né? Então, vamos lá, gente. Alguém deu conta de ler o texto, sinceramente? Tinha dois textos para hoje. Não precisa ser obrigada, não. Só para ter uma ideia. Eu até tentei, mas só consegui autorização tarde. Pois é, isso é outra coisa também, gente. Eu achava que eu tinha... Depois a gente faz... Depois vamos falar isso no grupo do WhatsApp, para a gente não perder tempo aqui. Porque eu estou precisando de algumas orientações técnicas de vocês. Porque eu achava que eu tinha convidado todo mundo, já estava liberado. Não, então não. Que saco isso, né? Então, desculpa. Então, olha só, a maioria não leu, não é isso? Alguém leu alguma coisa? Não. Então, olha só, eu vou propor o seguinte. Todo mundo tem o texto aí em mão? Sim. E acho que a gente podia... Porque, assim, uma coisa também que eu queria ensinar a vocês um pouquinho... Desculpa, eu respondi sim, mas eu não sei se os outros têm. A senhora também liberou, não sei os outros. É. Pois é, eu acho que não, né? Porque, assim, uma coisa que eu queria fazer também... Essa aula, eu normalmente... Professora, boa tarde. Fala, Lilia. Um era o manifesto, e o outro? É, o outro é um texto complementar ao manifesto, que a gente pode até começar por ele... Não, acho que é melhor começar pelo manifesto mesmo, que é um texto sobre o manifesto, um resumo do manifesto. Mas, então, a gente pode fazer o seguinte. Olha só, o que eu estou propondo para vocês hoje? Eu já dei essa aula uma porção de vezes. E ela está no canal, em vários vídeos. Inclusive, tem um vídeo que é pequenininho, que é o mais visto do canal. Todo mundo adora esse vídeo, porque eu tinha que sempre fazer pequenininho. Mas, enfim... Então, eu queria propor a vocês hoje aprender a fazer um fichamento. Topam fazer isso? A gente vai lendo juntos e vai fichando. Topam? Sim, por mim, sim. Sim. Beleza. Então, vamos fazer isso. Porque, assim, é um documento grande, né? É um documento que tem 32 páginas, tá? Ai, que droga. Espera aí. Ah, tá. Tá certo. Tá certo. Porque eu estou tentando ter um monte de telas aqui. Eu comecei a fazer isso, aí depois eu pensei. Vou fazer junto com eles, que é mais interessante, tá? Então, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, ao mesmo tempo, duas telas ao mesmo tempo. Não dá para eu mostrar, né? Alguém sabe se dá para fazer isso? Não. Eu acho que duas telas, não. Não. Eu queria mostrar dois textos, sabe? Ou pelo menos a tela é dividida em dois, mas não deu certo. Mas tudo bem. Então, a gente vai ficar mostrando o fichamento, tá? Esse fichamento começou a ser feito por uma aluna minha, Duda, há dois semestres atrás. Aí eu fui rever e acho que pode melhorar. Sempre tudo pode melhorar, né? Aí eu fiz assim um pouquinho, mas a gente juntos vai melhorando, tá? Então, assim, a primeira frase do documento. Ah, sim. Peraí, desculpa. O que eu queria dizer, então? Eu não vou falar hoje uma coisa que eu já falei em outros vídeos, depois eu vou botar o linkzinho do vídeo para vocês verem, que é o contexto histórico desse documento. Isso é importante, mas se a gente vai fazer isso do fichamento, não dá tempo, tá? Então, senão a aula ficaria muito cansativa e ninguém aguentar. Então, depois vocês dão uma olhadinha e a gente vai voltando a esse assunto, tá bom? Ai, não dá para não falar nada, né? Bom, falar só um pouquinho, olha só. Só lembrar o que estava acontecendo em 1932. Quem lembra, historicamente, o que estava acontecendo em 1930 no Brasil? Vocês não viram a história da educação, a história? Bom, eu posso estar um pouquinho enganada, mas eu acho que é quando o YouTube Vargas começou a sumir, não foi? Ia falar exatamente isso, início da Era Vardas. Exatamente, início da Era Vardas, né? Mas por que que Vargas chega ao poder em 1930? Ele chega ao poder através de um golpe, não foi eleito. Então, a gente tem, só para dar uma lembrancinha, né? A gente tem a República em 1889, Proclamação da República, e a partir de então a gente tem esse período que é chamado Primeira República, ou República Café com Leite, onde havia uma alternância de poder entre duas oligarquias, que era São Paulo e Minas Gerais, que é também chamada Política Café com Leite, não é? Então, só para lembrar o que que acontecia, o Brasil nessa época, o Brasil colonial, e depois o Brasil imperial, e o Brasil republicano, nessa primeira fase da República, nessa Primeira República, ele é caracterizado por uma economia agroexportadora. Na verdade, na colônia a gente era extrativista, era uma economia extrativista, né? Depois a gente passa a ter uma agricultura destinada à exportação. Então, o que que significa isso? A gente produzia, em algum momento a gente produziu algodão, aí teve vários ciclos, né? E nesse momento aí a gente produzia leite, né? E café, tá? Produzia muito café e exportava café. Em 1929, então, a gente, o Brasil era muito agrícola, não tinha indústria praticamente, para vocês terem uma ideia, até ferragens de dobradiça, coisa de porta, qualquer coisa, assim, vidros, a gente não tinha nada disso, tudo tinha que ser importado da Europa, né? A gente não tinha indústria, não produzia coisas aqui no Brasil, tá? Tecidos, né? Era tudo, assim, muito incipiente. Então, a gente estava, assim, numa fase de capitalismo pré-industrial, na verdade, né? Bem atrasados em relação ao mundo. E era uma... A maior parte da população morava na zona rural, né? A gente tinha uma sociedade muito estratificada, tinha os barões do café, né? Os grandes coronéis, aquela estrutura toda, que não mudou muito até hoje, na verdade, né? Se modernizou um pouquinho, mas a gente continua com essas grandes famílias, né? Assim, que dominam tudo e continuam produzindo coisas para vender. E uma sociedade muito... Isso, pré-industrial, não modernizada, é como se a gente não tivesse entrado ainda na era moderna, né? A gente era pré-moderna, era pré-capitalista, pré-industrial, tá? E muita desigualdade social, claro, porque tinha essas famílias riquíssimas e o resto da população super pobre, né? Os trabalhadores que trabalhavam ali, uma indústria muito incipiente, uma manufatura, indústria têxtil, fábrica de tecidos bangu, essas coisas assim, né? Muito no começo, fábricas, mais fábrica do que indústria, né? E aí aconteceu uma crise em 1929, né? Que vai gerar a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Mais ou menos parecido com o que aconteceu recentemente em 2008, que foi a quebra dos bancos internacionais, dos grandes bancos, a economia mundial ficou toda afetada por conta desse problema. E aí o que aconteceu? Os países consumidores da nossa matéria-prima, eles ficaram empobrecidos e a primeira coisa que eles deixaram de comprar foi justamente café, né? Então, o que aconteceu? De repente, de um dia para o outro, aquelas fortunas todas quebraram e o Brasil quebrou e ficou uma grande crise, um monte de gente desempregada, uma crise danada, pessoas se mataram, né? E no meio dessa crise, nessa alternância de poder, né? Que, na verdade, eram umas eleições falcatruas, né? Porque um ano ganhava uma gestão era dos paulistas, outra gestão era dos mineiros, né? E aí, não me lembro qual foi que era para ser um e o outro, acho que era paulista. Eu falei, ah, não, vou de novo, né? Para tentar arrumar essa crise aqui. E aí já tinha uma insatisfação muito grande e nisso o pessoal do Sul, né? Que ficava de fora dessa alternância de poder, falou assim, não, mas espera aí, isso tem que acabar, né? Então, o Getúlio Vargas, ele vem, ele toma o poder, ele acaba com essa república falcatrua, né? Com o apoio popular, né? Com o apoio popular, é como se hoje em dia alguém destituísse o Bolsonaro e todo mundo apoiaria, quer dizer, grande parte apoiaria, né? Então, mais ou menos isso que aconteceu. Então, Getúlio Vargas chega e junto com Getúlio Vargas, logo em seguida, ele cria o Ministério da Educação, isso é uma coisa que tem importância para a gente, se não me engano, em 1931 mesmo, no ano seguinte, ele assume em 1930 e no ano seguinte já cria o Ministério da Educação. E aí há uma conferência sobre educação e nessa conferência nacional, um grupo de intelectuais, são 26 intelectuais, assinam esse documento, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, chama a Reconstrução Educacional no Brasil, ao povo e ao governo. É um documento, então, destinado e endereçado a este novo presidente, que vinha com a ideia de, com a bandeira, vamos dizer assim, levantando essa bandeira, de reconstrução do Brasil e de modernização desse Brasil. Então, entre esses autores está Florestan Fernandes, está Anísio Teixeira, está Cecília Meirelles, está Roquete Pinto e outros Lourenço Filho. E aí, o que eles dizem logo de cara? Eles vão dizer o seguinte, na hierarquia dos problemas nacionais, a gente estava cheio de problema nessa época, nenhum sobreleva em importância a gravidade da educação. Então, eles vão falar, eles estão escrevendo em 1932, então, é um documento, como a gente chama, datado. Ele tem uma marca da sua época, né? Mas o que a gente entende aí? O que eu botei lá? Olha, a educação é vista como a base de todos os problemas do Brasil. Enfrentar o problema da educação seria enfrentar a raiz de todos os demais. Aí, repara, se a gente está fazendo um fichamento, vocês têm que entender o seguinte, fichamento é uma espécie de cola, entendeu? Imagina que você tem a oportunidade de fazer uma cola para fazer uma prova. Aí, o que você vai fazer? Regra número um do gênero cola. Tem que ser mínimo, não é isso? Já viu uma cola gigante? Não funciona, senão pode levar para a prova o livro inteiro, né? Então, a ideia da cola é reduzir. Então, o que a cola faz, na verdade, a cola é um instrumento muito interessante, porque uma cola bem feita, ela serve de guia de estudo, porque você tem que estudar muito para produzir uma boa cola. Uma cola, quanto menos a pessoa estuda, maior a cola precisa ser. Agora, a cola pode ser, simplesmente um apoio, um apoio para a sua memória, né? Então, é como se você marcasse no texto uns pontos de apoio para você ir seguindo o raciocínio. Você não vai escrever o entre, uma coisa e outra, não vai esmiuçar, não vai se aprofundar naquilo, mas você vai colocar os marcos, as ideias principais do texto. Então, nesse sentido, eu já tiraria essa primeira aqui, essa segunda aqui, porque essa primeira aqui já diz, não é isso? A educação é vista como a base de todos os problemas do Brasil. Não é isso? Pronto. Tá? Aí, eu vou seguindo o meu texto, porque o meu texto, pena que eu não estou dando para mostrar para vocês, eu mostro um, eu mostro o outro. mas o que eu vou fazendo quando eu leio? Eu vou marcando em amarelinho e em vermelhinho. A gente não vai ler o texto inteiro agora, tá? Mas, fica a dica, quem quiser, fica a dica não, quem escolher esse tema para fazer o trabalho para a semana que vem, vai ter que ler esse texto, tá? E aí, o nosso roteiro, o nosso fichamento, vai ajudar vocês a voltarem lá, né? É como se fosse o mapa, aquela ideia do texto como uma floresta, né? Imagina assim, o texto como uma floresta desconhecida, você entra, você vai desbravando, assim, não sabe nada, e aí, se você tem um fichamento, né? Você volta ao texto já localizando, reconhecendo algumas, alguns espaços dali, aqui tem aquele carvalho, aqui tem aquela amendoeira, ali tem aquele vale, aqui tem aquela subidinha, entendeu? Então, você vai botando assim para você não ficar tão perdido, porque é uma floresta mesmo, né? Então, a gente tem que saber se guiar no texto, tá? Então, eu fiz as minhas marcas, então, a primeira ideia deles, dentro desse contexto político que a gente está falando, gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa pedir desculpa, não, só começar a falar. Se eu fizer algum espaço, né? Porque eu fico falando feito uma metralhadora aqui. Muito bem. Então, vou seguindo aqui as minhas marcas de leitura, tá? Outra coisa importante que eles vão defender é o fim de práticas pedagógicas sem comprovação científica. tá? Os pioneiros defendiam, aí a gente pode melhorar isso, mas tudo bem, os pioneiros defendiam, peraí, vamos botar isso aqui assim, ó. É óbvio que são eles que defendiam, né? Não precisa botar isso. Por que botar isso? Se é uma cola que a gente quer, tem que ser pequenininha para caber dentro de uma caneta, de um negócio assim pequeno. fim de prática. Então, qual é o ponto aqui, tá? Eles defendem o seguinte, que a educação na época, ela, outro detalhe também importante que eu já falei na outra aula, vocês viram esse texto em filosofia, o interesse da filosofia da educação sobre este documento, tá? É um, o nosso é outro. Então, a gente não vai se aprofundar nessas questões pedagógicas, pedagogia disso, pedagogia daquilo, isso não interessa a gente, tá? Mas interessa de forma geral que o manifesto, ele está querendo dar um caráter mais científico à educação. O que que significa isso? Significa uma crítica, tá? Poxa vida, cadê o negócio? Tá uma bagunça isso aqui. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor, tá? Fim de práticas pedagógicas sem comprovação, assim, aqui, vamos botar empirismo contra, não, vamos botar assim, fim de práticas sem comprovação científica, empirismo. tá? Então, eles estão querendo, tira isso daqui, isso aqui não interessa a gente, aptidão, isso aqui não interessa, tá? Então, o que que é isso? Por exemplo, quando você, por que que você faz determinada ação, por exemplo, para os alunos aprenderem mais? Por exemplo, vamos fazer ditado, vamos fazer eles repetirem bastante, porque aí eles aprendem. Isso aí é uma coisa empírica, que não tem nenhuma fundamentação teórica, aliás, talvez até tenha, né? Mas é uma fundamentação teórica ultrapassada, que seria o behaviorismo, né? Essa coisa comportamentalista de você, por exemplo, premiar as crianças que acertam, castigar as crianças que erram, né? Então, mas a ciência já demonstrou que não é assim que se aprende, né? Então, eles já estavam influenciados por Piaget, por exemplo, né? Então, isso aí é uma marca também importante do documento, eles dizem principalmente que educação, ela é uma ciência que tem que ser estudada, tem que ser estudada na universidade, e tem que ter gente formado em educação, em pedagogia, e são essas pessoas especializadas é que vão poder dizer como é que se resolvem os problemas escolares, tá? Aqui, renovação, renovação pedagógica contra a educação tradicional, muito bem, também, essa coisa do científico é muito importante. diretrizes, aqui tem, aí tem uma sessão que chama reformas e a reforma, né? Então, eles vão contando, né? Que no Brasil sempre havia reformas, mas reformas locais, né? Então, em cada província, em cada estado, se faziam as reformas, ou se reformava o ensino primário, ou se reformava as escolas normais, e aqui eles estão defendendo uma reforma sistêmica, né? Uma reforma holística, uma reforma em todo o território brasileiro, tá? Contra reformas locais a favor de a reforma com visão global do problema educativo no Brasil, tá? Isso é outra coisa importante que eles falam aqui também. Então, eles vão dizer, olha, na página 5, se vocês estão me acompanhando aí no texto de vocês, em cada uma das reformas anteriores, em que se, em que impressiona vivamente, em que impressiona vivamente a falta de uma visão global do problema educativo. A força inspiradora, a energia estimulante mudou apenas de forma, dando soluções diferentes aos problemas particulares. Nenhuma antes desse movimento renovador penetrou no âmago da questão, tá? Alterando os caracteres gerais e os traços salientes das reformas que o precederam. Estão vendo que eles têm um estilo todo assim antigo de falar, né? Nós assistíamos à aurora, né? O começo de uma verdadeira renovação educacional, quando a revolução instalou. Estão falando de qual revolução? Revolução de 30, de Getúlio Vargas. já tínhamos chegado então na campanha escolar ao ponto decisivo e climatérico ou se a quiseres a linha de divisão de águas, ou seja, uma coisa que é o antes ou depois, né? Porque, sobretudo, o governo de São Paulo vinha fazendo muitas reformas, né? E aí, quando instalou a revolução de 30, então eles acharam que era uma boa oportunidade de aproveitar, levar essas ideias de renovação para que fossem incorporadas pelo recém instaurado Ministério da Educação, que a gente nem tinha o Ministério da Educação, imagina que loucura. Isso em 1930, a gente não tinha o Ministério da Educação, né? Então, a coisa era totalmente descentralizada, cada governador, cada município fazia o que bem quisesse, tá? Mães da Educação, que, afinal de contas, se resume, logicamente, numa reforma social. Isso aqui é importante também, né? A ideia de que reformar a educação produz uma reforma social. Sobre o indivíduo, evolução contínua, tá, 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 pronto. Finalidade da Educação. Essa parte aqui, eu vou botar lá em cima, porque ficou aqui pra baixo, não sei porquê. A gente vai fazendo assim, ó, a gente vai estudando, vai mexendo. E é gostoso estudar, né? Eu gosto. que é um tópico do texto, né? Desenvolver as qualidades consideradas socialmente úteis a cada época, né? Então, também tem essa ideia de que educação, ela tem que servir para um projeto de nação, tá? A educação a serviço Ah, não, já botei embaixo, ó. O projeto de nação dos pioneiros... Ah, tá certo, aqui, vamos botar aqui. A educação a serviço é de um projeto de nação. Isso faz sentido, não é? Porque, pensa só, se a gente pensa com o Durkheim, por exemplo, que acho que vocês já devem... Vocês já leram Durkheim? Em sociologia ou na filosofia? Já. Karine já. Emílio Durkheim. Então, o Durkheim, a ideia dele qual era? que, em cada época, né? Por exemplo, ele dá o exemplo... Há muitos anos que eu não leio, mas dá o exemplo, por exemplo, de Roma, né? Então, no Império Romano, a educação tinha que ser o quê? Porque eles estavam envolvidos em muitas guerras e tal, então a educação tem que ser para formar guerreiros, né? Cidadãos dispostos a batalha e tal, tá? Então, agora, nesse momento, o que a gente precisava? qual é esse projeto? Que projeto é esse de nação? Projeto de nação dos pioneiros para o Brasil é uma modernização, uma industrialização, sair justamente daquela situação que a gente estava de uma cultura atrasada, agrícola, né? Rural, então, urbanizar, né? Então, a gente pode usar modernização, industrialização, urbanização, esses valores da modernidade, né? E lembrando, gente, que na modernidade, acho que a Silmara trabalhou isso com vocês, filosoficamente, tem a ver com essa ideia de colocar o indivíduo no centro, né? Então, a formação do indivíduo, a cultivação, o cultivo, né? Do indivíduo e explorar dele o melhor e tal. O mais importante aqui, né? Isso aqui é muito importante, é a defesa da educação não como um privilégio de classe. Aqui a gente chegou no coração do argumento do manifesto, tá? Então, o que que significa isso? Antigamente, a educação, ela era antes da década de 30, antes desse manifesto, né? Lembrando, gente, que esse manifesto não é uma lei, não é um marco legal, ele é um marco filosófico, digamos assim, mas ele não é um marco legal, isso não é lei. Esse manifesto, ele vai influenciar a Constituição Federal de 1934, como a gente vai ver, e depois vai influenciar a nossa primeira LDB, que só vai sair em 1961, tá? Mas ele é um conjunto, assim como, por exemplo, a Carta ao Povo Brasileiro, que o Lula lançou em 2003, né? Que parece que está prometendo lançar uma outra agora. Então, é uma carta de boas intenções, digamos assim, né? De diretrizes, de orientações, mas não é um documento oficial do governo, tá? Um documento da sociedade civil para o governo, tentando pedir isso, falando, olha, gente, a gente vem fazendo algumas reformas aqui locais, aqui em São Paulo, e a gente acha que esse Brasil só vai para frente se a gente melhorar a educação, mais ou menos isso que eles estão dizendo, tá? Tem que tornar essa educação mais científica e, fundamentalmente, a gente tem que fazer com que a educação deixe de ser um privilégio de classe, ou seja, a educação deve ser pública, a defesa da educação pública, laica e obrigatória para todos. As diferenças sociais de raça ou gênero não deveriam restringir o acesso à educação. Então, todos, a defesa deles é que todos deveriam ter acesso à educação. Apesar das escolas privadas direcionadas para certas classes, o Estado deve fornecer o ensino de maneira igualitária para os alunos da rede pública. Então, assim, eles não são contra a escola privada, mas a escola privada seria para quê? Para a reprodução de uma determinada classe. A pessoa tem direito de fazer isso, né? E se ela tem direito e dinheiro, ok, né? Mas o que que o Estado, o poder público, tem obrigação de fazer? Oferecer educação de qualidade para todos, porque antigamente só tinha educação quem tinha dinheiro. Educação de qualidade, exatamente, tem que oferecer educação de qualidade para todos, tá? E aí, é interessante que ao longo dos argumentos que eles vão usando, a gente vê aqui a defesa do caráter biológico, você fala assim, caráter biológico, que porcaria é essa aqui, né? Porque eles estão muito influenciados pela biologia nessa época. A biologia é uma ciência que influencia a psicologia, né? Então, a gente tem os trabalhos do Darwin, do evolucionismo, e que influenciaram o Piaget, tá? E o Piaget é grande referência científica para a educação nesse momento. Então, eles falam em, deixa eu ver como é que eu vou resumir isso aqui, vamos botar assim, desenvolver, desenvolver as aptidões biológicas, eles acham isso, que as pessoas têm características biológicas, as aptidões naturais, né? substituir, preparando-se para formar, aqui tá, parará, 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 olha só essa ideia que interessante, é construir, construir, construir a hierarquia democrática, através da hierarquia das capacidades. Eu queria muito que vocês, depois dessa aula, quem puder voltar, ir ao texto e ler, quem não leu, para ver se tem esse prazerzinho de dizer assim, caramba, no meio dessa selva aqui, depois da aula, não é que eu não me perdi completamente? Conseguir me achar nesse texto com palavras difíceis, isso é importante também, além de a gente buscar aulas de como escrever, é importante a gente aprender a ler também, ler também se aprende, especialmente a leitura acadêmica, essa coisa de ler, fichar, vocês estão no segundo período, estão começando, então essas coisas são muito importantes de alguém fazer isso com vocês, tá? Então, olha só, vocês entenderam isso aqui, o que eles estão falando? Construir a democracia, eles chamam hierarquia democrática, né? Através da hierarquia das capacidades e não das hierarquias econômicas. O que eles estão dizendo aqui? A ideia simples é a seguinte, que dando direito a todos, seja rico ou seja pobre, a estudar, dando oportunidade para todos, a gente ia formar uma elite, não uma elite econômica, mas uma elite por capacidade, a pessoa chegaria a ser elite não porque ela é branca, porque ela é rica, porque ela mora no sul do país, mas porque ela é inteligente, porque ela gosta de estudar, porque ela tem aptidões, porque ela tem capacidades, então a escola seria um lugar de recrutamento, a escola para eles é uma escola meritocrática, né? Então, tem essa ideia assim, escola meritocrática, eu vou botar entre aspas, porque isso aqui eles não usam, é um termo que a gente usa hoje, mas seria completamente, não se fala em meritocracia nessa época, tá? Mas vocês estão entendendo isso aqui? Porque não é, engraçado, eu estava pensando outro dia essa coisa sobre a meritocracia, que se fala muito contra, né? Ah, isso é meritocrático, não pode ser e tal, mas a ideia do privilégio, olha só, vamos botar essa meritocracia, vamos botar essa meritocracia aqui, olha, meritocracia vai contra o privilégio de classe. Estão entendendo isso, gente? Queria que você falasse um pouquinho, porque isso aqui é meio complicado de entender. Sim, está dando para entender bem. tá, Luciane? Então, porque assim, quer dizer, só o rico que pode virar médico, doutor, advogado, pedagogo, né? O que eles estão defendendo? Não, a gente quer que seja médico, pedagogo, doutor, advogado, aquele que tem mérito para isso, entendeu? Aquele que tem mérito, aquele que fez por onde, que demonstrou ao longo da escolaridade que é oferecida pelo poder público, as suas capacidades e o seu gosto pelo estudo, né? Então, ele merece ocupar esse lugar de, 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 de elite, tá? Então, desenvolver as aptidões biológicas é assim que eles estão pensando, tá? Funções biológicas insistem bastante nisso, e aí a gente fica assim lendo hoje em dia, né? A gente pensa, gente, mas que ideia, né? Essa coisa, como se fosse uma natureza, tivesse gente inteligente, gente não inteligente, nasce com, hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Mas, é, quando eles reafirmam essa, essa coisa biológica, eles estão indo contra as determinações econômicas, tá entendendo? Estão dizendo que o filho do senhor de engenho pode não ter aptidões para estudar que o filho do escravo de repente tem. É isso que eles estão defendendo, tá? É uma ideia muito ousada para a época, tá? aí depois eles defendem também uma coisa importantíssima, a criação de um sistema nacional de educação e o estabelecimento, tá sobrando um S aqui, de diretrizes e marcos legais para garantir sua estrutura, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, eles defendem unificar sem uniformizar, isso eles falam muito no documento. O que que é isso? É preciso que essa, essas oportunidades sejam dadas a todos de forma igualitária, isso é uma coisa que a gente já conversou na semana passada, né? Em todo o território nacional com equidade, tá? De tal forma que o menino pobre do Nordeste tenha os mesmos conteúdos, as mesmas oportunidades, um professor de qualidade igualzinho ele teria se ele estudasse no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa grande capital, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, olha, a gente quer um sistema nacional de educação, né? A gente está defendendo isso com marcos legais, diretrizes, normas, para dizer o primário em todo o território nacional vai ter tantos anos, vai ter tais conteúdos, o ginásio assim, o ensino secundário assim, mas, sem perder de vista as singularidades regionais, por isso que eles chamam a atenção disso, unificar sem uniformizar, eles não estão defendendo a uniformidade, mas uma escola única, né? um plano geral para a educação. Vou botar aqui, plano geral de educação. Outra coisa que eles defendem, muito importante, é a vinculação de recursos para a educação. estavam conscientes de que sem recursos seria impossível organizar um sistema nacional de educação. Para isso, defendiam a destinação compulsória de parte dos recursos arrecadados para a educação. O que é compulsória? Isso é muito importante ao longo dessa disciplina, a gente vai estudar. Então, outro conceito aqui, né? Que é esse de vinculação de recursos. Isso aqui vocês não precisam se preocupar em copiar que depois, no final da aula, eu vou passar para vocês esse fichamento do texto. Então, a ideia de que... Sabe aquelas contas que a gente coloca em débito automático no banco? Conta de luz, por exemplo, débito automático. O que significa? Que no dia 2 de cada mês, no primeiro dia útil do mês, quando eu recebo o meu salário, já é descontado imediatamente o dinheiro para pagar a conta de luz. Isso é um tipo de vinculação. Por exemplo, pessoas que se separam e têm que pagar pensão. Em geral, são os maridos que têm que pagar pensão para as mulheres. Normalmente, são as mulheres que ficam com as crianças. Numa sociedade patriarcal, em geral, é assim que acontece. Então, o que acontece? O pai tem que dar uma porcentagem do seu salário para pagar a pensão para a educação do seu filho, que está sobre a guarda da sua ex-mulher, por exemplo. Isso é um tipo de vinculação de recursos. Está vinculado. Não interessa. Se ele ganha mais, aquela porcentagem vai ser maior. Se ele ganha menos, a porcentagem vai ser menor. Mas é sempre fixo. Sempre. 30% do que ele ganha vai para o filho, por exemplo. Não tem como evitar. Está vinculado. Então, eles defendiam essa vinculação que não havia. A gente vai ver que essa vinculação vai aparecer pela primeira vez na Constituição Federal de 1934, dois anos depois do manifesto. do manifesto. Então, influenciado pelo manifesto, eles conseguem transformar um discurso que não está no nível ainda normativo, que é esse do manifesto dos pioneiros, ele vai para o marco legal, para o marco normativo, que é a Constituição Federal de 1934. Está tudo bem por aqui, gente? Outra coisa que eles defendem, a gente pode botar aqui, quer ver? Tá, 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 tá. Bom, a gente já não botou ali, mas vamos botar aqui, então. Eles defendem a co-educação. Vocês sabem o que é co-educação? Acredito que seja educação vinda da família e da escola, né? Não, educação mista de meninos e meninas. Olha que coisa interessante. Eles defendiam isso, defendiam também a integração da família e da escola no projeto educativo. Então, por exemplo, tem os pioneiros, eles têm vários, sobretudo, sobretudo, não, mas bastante a Cecília Meirelles, ela escrevia no jornal, até tem esse livro, só que está lá em Angra, que é uma coletânea dos artigos que ela escrevia no jornal nessa época. E ela escrevia para as famílias, educação conjunta para pessoas dos dois sexos, exatamente, Karine, é isso mesmo, porque antes as escolas eram escolas de meninos e escolas de meninas, né? E isso foi assim no Brasil durante muito tempo. E eles defendiam que não, que os meninos deveriam estudar com as meninas, né? Hoje em dia, a escola pública é assim. algumas escolas privadas são só de meninos, por exemplo, a escola São Bento, né? Só de menino, o colégio Sion, acho que já não é mais só de menina, né? Acho que de menina, não sei, deve ter algum convento, alguma escola feminina que seja só de menina, não sei. Mas aí, voltando a um tema que eu comecei a desenvolver e me perdi, o fio que eu deixei aberto por aí desencapado. se a família não gosta disso, né? Ela tem direito? Tem, mas aí ela vai ter que pagar por fora uma escola só de menino para o seu filho, né? E uma escola religiosa, por exemplo. Por quê? Porque ela acha importante que a educação seja religiosa. Ok. Aí o outro, que é a alternativa, vai querer botar o filho numa escola antroposófica. Bacana também, mas aí é um capricho da pessoa, tá entendendo? O outro quer botar a criança numa escola montessoriana. Ok também, se quiser, mas aí vai ter que pagar. Então, a ideia qual é? O poder público oferece uma educação laica. O que é laica? A gente já falou aqui, olha, passei batido, não falei. Aqui em cima, olha, laica. Significa não religiosa. Porque a gente sabe, vocês estudaram isso em história da educação. quem começou, quem primeiro se ocupou da educação no Brasil foram os jesuítas, né? Que depois são expulsos com o Marquês de Pombal, aquela história toda que vocês já viram. Então, aqui os pioneiros estão defendendo também uma escola, o conhecimento fora da religião. Religião é outra coisa. Então, se você quer dar uma formação religiosa para o seu filho, então você tira ele da escola pública e paga uma escola privada. Você tem esse direito porque é uma sociedade livre e democrática, né? Mas o que você tem que garantir para todos os cidadãos? Uma escola laica, né? E de qualidade para todos, tá? E meninos com meninas estudando juntos. Deixa eu ver o que mais que eu marquei. Aí, tem vários aspectos que eu não marquei que tem a ver com aspectos pedagógicos. A gente está vendo aqui que a gente está interessado mais nessa disciplina nos aspectos da estrutura e funcionamento da escola. Como é que ela se organiza, de onde vem o dinheiro, como é que, quais são os marcos legais. Isso aí que a gente está interessado. Decentralização. Unidade não significa uniformidade. Unidade pressupõe multiplicidade. Isso aqui é importante também, a gente pode botar no nosso resumo, que é uma ideia interessante. Olha. Unidade pressupõe multiplicidade. multiplicidade. Isso é interessante, porque você une o que é múltiplo. Se não tiver coisas diferentes, você não tem nem como unir, porque é tudo a mesma coisa. Isso é uma ideia bacana. aí depois tem o processo educativo. Aí tem uns trechos desse texto que ele vai falar bem sobre a questão mesmo pedagógica, que interessa menos a nossa disciplina. As linhas gerais do plano. Aí vai falar o que que... Eu acho que aqui a gente pode voltar a ler, porque eu acho que eu já não marquei mais nada. O plano de reconstrução. Ora, assentada a finalidade da educação e definidos os meios ou processos, a aplicação desses princípios se importa como se vê numa radical transformação da educação pública em todos os seus graus, tanto à luz do novo conceito de educação como à vista das necessidades nacionais. Então, quais são as necessidades nacionais aqui? Necessidade de modernização do Brasil, da gente sair desse lugar na divisão mundial do trabalho de país produtor de matéria-prima. Ou seja, a gente ser capaz de formar uma mão de obra mais qualificada. É isso que eles estão defendendo. O plano de reconstrução educacional de que se esboçam aqui apenas as suas grandes linhas gerais, procuramos, antes de tudo, corrigir o erro capital que apresenta o atual sistema, caracterizado pela falta de continuidade e articulação do ensino em seus diversos graus, como se não fossem etapas de um mesmo processo. Então, de novo, a unidade, para que estabeleçam dois sistemas. Então, outra coisa importante aqui, peraí, vinculação, tá, 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 aqui a gente vai falar também, então, escola sistema de ensino não dualista e contínuo, tá, o que é isso? não ter uma escola para pobre e uma escola para rico, né, ter uma escola única, também, nesse sentido, não só ter essa unidade nacional, mas também não ter diferença. É claro que se você tem, pelo menos no setor público, né, se você tem escola particular, religiosa, só para menino, só para menino, você já vai ter outro tipo de educação, mas o sistema público não ser dualista e ser contínuo, né, não ter essa coisa que antigamente tinha, tinha o primário e não tinha continuidade com o ginásio, por exemplo, né, então tem um projeto para toda a educação básica, por exemplo, tá, a escola secundária deixará de ser assim? A velha escola de um grupo social destinada a adaptar às inteligências, tá, 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 já falou isso tudo aqui, já falou tudo de novo. Ah, eu anotei no outro texto, tudo bem. Sim, outra coisa que eles defendiam também é uma, um ensino secundário menos clássico e mais prático. O que que significa isso? É, como a escola estava voltada para formar as elites nacionais, né, essas elites eram herdeiras, já eram ricas, tá, por, por, por nascença, né, a gente tinha uma escola no Brasil que era muito clássica, no sentido de passar valores humanistas, né, e então tinha muita filosofia, história da arte, poesia, esses, esses temas que eram trabalhados no ensino secundário, que não tinham nada a ver com o mundo do trabalho, porque eles não estavam formando trabalhadores, né, quando a gente fala isso aqui, a gente não está dizendo que os pioneiros defendiam a escola técnica, técnica não, mas eles defendiam, essa escola, essa escola que havia antes de ensino secundário, era uma escola de formação de elites ociosas, de pessoas que não estavam sendo formadas para ser trabalhadores de espécie alguma, nem, nem para, para as profissões liberais, tá, então isso também é uma característica interessante. O ponto nevrálgico da questão é justamente ensino médio, ensino secundário, tá, que eles vão defender que seja assim, é, que, que, que seja menos, mais prático, tá, 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 representa as forças capazes de arrastar os jovens ao ensino superior, tá, 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 universidade, aí eles vão falar da universidade, é interessante a beça, olha aqui, olha, a universidade, eles veem como espaço destinado a uma elite intelectual, aqueles que possuíam aptidão para o meio acadêmico e não econômica, e não uma elite econômica, formação deveria incluir pesquisa e extensão, tá, então, isso aí é um ponto que hoje em dia gera muita polêmica também, porque tem muita gente que pensa assim, nossa, é uma crítica que se faz aos pioneiros, né, os pioneiros eram elitistas, porque eles queriam que a universidade fosse para poucos, então, eles acham realmente que nem todo mundo tem aptidão acadêmica, né, e que os, essas funções acadêmicas, os, as profissões liberais, né, deveriam engenharia, medicina, direito, deveriam ser exercidas, não pela elite econômica, mas por aqueles que tivessem as aptidões naturais para desenvolver essas características, mas, além disso, eles defendem também que outras pessoas que não têm essas habilidades, tivessem, fossem desenvolvidas as habilidades técnicas, né, porque a gente precisa também, o Brasil nessa época especialmente precisa, até hoje a gente precisa muito, esse ponto continua sendo nevrálgico no Brasil, né, então, a ideia de que a universidade, que a universidade abarcasse outros, outras faculdades também, olha, eles defendem a faculdade de ciências sociais, econômicas, então, vamos botar aqui, olha, isso aqui já é um ponto interessante, é, ensino superior, deveria formar não apenas os profissionais liberais, gente, vocês estão acompanhando? Tá todo mundo caladinho? Sim. Podem perguntar à vontade, tá? Engenharia, medicina, e direito, que eram as, foram as primeiras universidades no Brasil, né, mas também as, é, os cientistas sociais, é, economistas, é, matemáticos, físicos, é, é, cientistas, sei lá, biólogos, né, biólogos, o que mais que ele fala aqui? É, filósofos, né, tá, tá, outra coisa importante, universidade deveria ser voltada à pesquisa para solução, solucionar os problemas nacionais, isso aqui eu acho ótimo, sabe que eu acho que até hoje a gente devia ter esse princípio, né, você vai, por exemplo, dar dinheiro público para fazer pesquisa, vai pesquisar o quê? Os problemas que a gente tem, né, aquilo que são, a gente tem tantos problemas para resolver, então, bota o pessoal da universidade, de cada área, para pensar, para pensar, por exemplo, vacinação, técnicas de vacinação, né, para pensar como, como diminuir a pobreza no Brasil, para pensar formas alternativas de, de produzir energia que não é elétrica, que não é hidrelétrica, que a gente agora está à beira de uma crise, né, energética, e por que que as universidades não pesquisam isso, né, por que que não tem esse estímulo? Então, isso é muito importante a gente fazer mesmo, as universidades deveriam, a universidade deveria ser voltada à pesquisa para solucionar os problemas nacionais, tá, e você vê que eles colocam entre os problemas nacionais, os cientistas sociais também, né, lembrando que esse grupo de intelectuais, eles vão formar um centro de pesquisa, eles é que formam o INEP, né, que vão formar o CEP, que vão formar esses centros de pesquisa para pensar intelectuais, filósofos, economistas, pensando os problemas nacionais, né, daí que depois vai vir Sérgio, o Celso Furtado, né, enfim, vários intelectuais de várias áreas diferentes, pensando e tentando resolver os problemas nacionais. Alguém falou alguma coisa ou não? Outra coisa importantíssima que eles vão falar aqui, os professores eram vistos como parte dessa elite intelectual, né, que vai pensar e que é responsável para solucionar os problemas nacionais, já que todos deveriam ter, obrigatoriamente, curso superior. Gente, isso é muito importante. Então, os pioneiros, eles defendiam, eles eram contra o curso normal de nível médio, tá? Eles achavam as escolas normais deveriam ser oferecidas em nível superior, né, por quê? Porque eles defendiam que o nível médio, esse que a gente chama hoje de ensino médio, que antes eles chamavam secundário, né, esse nível médio, isso aí vocês vão começar a ver, daqui a pouco a gente vai ter uma aula, que vai ter uma tabelinha para a gente ver as correspondências de como é que se chamava antes, como é que se chama agora, tá? primário, ginásio, primeiro grau, segundo grau, e hoje em dia ensino fundamental, a gente vai estudar isso, mas começa a ficar de olho para vocês tentarem entender. Então, eles achavam que o ensino secundário tinha que ser de formação geral, né, de formação geral sólida, matemática, filosofia, química, português, né, uma formação geral bastante sólida, útil para qualquer profissão básica, tá? E aí, depois, se a pessoa quisesse ser professor, ela ia para a universidade, já tendo essa base boa, né, então, eles defendiam isso, e o professor também como um pesquisador, um pesquisador das, dos problemas educacionais nacionais, o problema dos melhores, de fato, a universidade que se encontra no ápice, ah, outra coisa importante aqui, sobre, outra coisa que eles defendiam também, defendiam um plano de carreira comum a todos os profissionais de educação, independente da sua área de atuação. o que que significa isso? É, um plano de carreira com a A, com ganhos em função de sua titulação, ou seja, olha que ideia bacana e revolucionária. hoje em dia, o que que acontece? Existe uma hierarquia entre os professores segundo a área de atuação deles, né, os professores da educação infantil ganham menos do que os professores do ensino fundamental do nível 1, que ganham menos do que o ensino fundamental de nível 2, que ganham menos do que os professores de ensino médio, que ganham menos do que os professores universitários, tá? Então, os pioneiros defendiam que isso acabasse, que existisse um só plano de carreira para todos os professores, independentemente do nível de atuação deles, né, eles iam ganhar mais ou menos de acordo com a titulação, tem mestrado, ganha mais, tem doutorado, ganha mais, tem especialização de não sei o que, ganha mais, e assim por diante. Não é boa ideia? O que vocês acham? Ai, acho que vocês já estão cansados, né? Tem alguém aí, gente? Todo mundo vai embora? Eles também falam um pouquinho antes da profissionalização dos professores, né, a qualificação, né, acho que os professores da educação infantil, não sei, eu posso estar um pouco errada, mas acho que falta um pouco essa qualificação, falta uma faculdade ou alguma coisa melhor, tudo junto, né, todas as disciplinas por um professor, todas as questões para eles, e meio que eu vejo que falta exatamente qualificar eles, ensinar um pouco mais, ou dividir pelo menos as áreas. Eu acho, tipo, uma professora de pedagogia, ela vai ter que dar história, matemática, e ciência no fundamental sem ter tido uma carga horária um pouco mais ampla nessa área. Exatamente, exatamente. Aí, isso se resolveria se fosse obrigatório, né, como a gente vai ver na LDB de 96, que, na verdade, no Brasil, não é obrigatório que o professor que atue no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental, nem no ensino fundamental tenha nível superior, né, eles estavam querendo que sim, isso em 1932, tá, hoje em dia, a gente tem uma, isso está nas decisões transitórias, né, dentro de alguns pontos que seriam necessários até hoje, e outros que são bem ultrapassados, com certeza, Karine, com certeza, né, tem pontos que são bem ultrapassados, essa coisa do biológico e tal, mas a maioria deles, isso é que é assustador, né, porque a gente está em 2021 e um documento de 1932 continua sendo pertinente, continua sendo um norte para as políticas públicas, né, mas voltando aqui o que a Romana estava falando, qual que era a ideia, então, que todos os professores tivessem um nível superior, né, e ganhassem a mesma coisa, então, por exemplo, eu, com o meu doutorado, eu poderia dar aula no ensino fundamental se eu gostasse mais, ou até na educação infantil, entendeu? E eu ia ganhar a mesma coisa, não vou ganhar mais porque eu trabalho no ensino superior, eu vou ganhar mais porque eu tenho qualificação e por isso eu vou ganhar mais, entendeu? Porque eu teria a mesma carreira, isso seria genial porque acabaria com esse preconceito, essa, porque na verdade, gente, os professores é um grupo que não é, não é, é desigual entre si, né, existe uma elite de professores, exatamente, os professores universitários são a elite dos professores, né, assim como os professores que trabalham na pós-graduação são mais elite ainda, né, e os professores que trabalham na educação infantil, eu acho que talvez os menos, os mais desprestigiados, eu acho que são os professores da educação de jovens e adultos, de EJA, né, esses não precisam de qualificação nenhuma, eles acham que porque está educando adulto, qualquer coisa serve, a pessoa tem o ensino fundamental, já pode dar aula de EJA, que é uma loucura completa, que é isso que a Romana falou, né, imagina um professor que vai dar aula de ciências, de história, de geografia, gente, ele tinha que ser super bem formado, né, muito, muito bem formado, é claro que ele vai dar aula dessas coisas no nível básico, mas para você dar aula no nível básico, você tem que conhecer bastante, né, então, eles defendiam isso, que é uma coisa muito revolucionária, então, nesses dois aspectos aí, a questão dos, dos dinheiros, né, do financiamento, a gente já viu, o que que eles defendem? É a vinculação de recursos para a educação, isso é importantíssimo, o salário dos professores, isso é super importante também, né, então, aqui tem esse título, né, a unidade de formação de professores e a unidade de espírito, né, então, vão dizer isso, que os professores devem todos ganhar a mesma coisa, o papel da escola na vida e sua função social, mas ao mesmo tempo, olha, estamos terminando aqui, vou ler um pouquinho para vocês, olha, eu estou na página 20, quem está acompanhando, no finalzinho da página 20, papel da escola na vida e sua função social, mas ao mesmo tempo que os progressos da psicologia aplicada à criança, basicamente, quando ele está falando em psicologia aplicada, eles estão falando de Piaget e de, basicamente, Piaget, ao mesmo tempo que os progressos da psicologia aplicada à criança começam a dar a educação base científicas, os estudos sociológicos, definindo a posição da escola em face da vida, nos trouxeram uma consciência mais nítida da sua função social, então, ele está falando que não só tem um texto, gente, que é de 1957, que é um texto muito legal do Anísio Teixeira, que ele vai dizer o seguinte, ele vai defender a ideia de que a educação não é uma ciência, que ela é uma arte, assim como a medicina, e o que quer dizer isso? Isso não é desvalorizar a educação, não, ao contrário, é dizer que a educação é muito mais complexa do que as ciências, porque é uma área prática, então, por exemplo, a medicina, qual é a ciência da medicina? A medicina, ela se utiliza de outras ciências, da física, da anatomia, mesmo da matemática, da radiologia, de várias ciências, da fisiologia, tá? Então, quanto mais essas, que ele vai chamar de ciência-fonte, forem desenvolvidas, né, a educação, assim como a medicina, ela vai ser mais científica, ela não é científica, mas ela vai ser mais científica, tá? Então, quais são as ciências de base para a educação? A psicologia, a filosofia não é uma ciência, né, mas também é um conhecimento de base para a educação. A sociologia, a antropologia, como a gente vai ver amanhã, a antropologia são conhecimentos que são úteis para a educação ser mais científica. Então, por exemplo, se a gente pegar a antropologia, né, então você tem, por exemplo, em sala de aula, um menino que fala, por exemplo, fala, fala as brusas, por exemplo, aí as brusas, pegou as brusas, se a pessoa tem uma base em antropologia, ela vai entender que aquilo não é um erro, né, que aquilo é comum a cultura na qual aquele menino está inserido, né, então isso dá uma, uma, uma dimensão para a prática pedagógica muito mais interessante, ele não vai deixar o menino escrever as brusas, né, mas também não vai cortar e dizer que ele é um imbecil por causa disso, como se fazia antigamente, tá, a psicologia também, muitas coisas, né, antigamente, por exemplo, sei lá, se a gente pensar na libido das crianças, antigamente, você achava que as crianças não tinham sexualidade, hoje em dia a gente sabe que tem as teorias de, do desenvolvimento do conhecimento, de aquisição do conhecimento, as teorias do Piaget mesmo, né, aquelas fases do desenvolvimento, tudo isso vai tornar a educação mais científica, sem ser científica, mas ela está se baseando na ciência, ela passa a ser científica porque ela se baseia em estudos científicos, então isso é muito importante, né, a gente hoje em dia, com essa coisa da vacina, está voltando, né, graças a Deus, a valorizar o conhecimento científico que andou um pouco fora de moda, por conta dos pós-modernos, né, então, essa coisa de valorizar saberes populares, é muito bacana valorizar saberes populares e tal, mas a gente não deve ignorar os avanços da ciência, né, e toda vez que a gente for fazer alguma coisa, alguma prática pedagógica, é importante a gente saber com que teoria a gente está trabalhando, isso já foi testado, isso é baseado em que pensamento, mas por que que eu acho que os alunos não devam fazer resenha, por exemplo, eu particularmente acho que não deve fazer resenha, resumo, porque eu acho que isso é uma prática que não desenvolve o raciocínio, que vai ser uma decoreba, vão ficar copiando da internet, mas qual é a teoria que está por baixo? De alguma forma é Piaget, né, eu estou apostando que vocês, estou apostando em Piaget, estou apostando em Paulo Freire, que é a pedagogia da autonomia, né, que vocês têm que ser autônomos, que vocês têm que exercitar a autoria, então, isso é muito importante também. Espera aí, me perdi um pouquinho, eu defendi um plano de carreira comum, já falei, ah, sim, os estudos sociológicos, as ciências fontes, né, trouxeram consciência mais linda e a estreiteza relativa ao seu círculo de ação, compreende-se à luz desses estudos, dessas ciências fontes, que a escola, campo específico da educação, não é um elemento estranho à sociedade humana, um elemento separado, mas uma instituição social, graças à sociologia, né, graças à Durkheim, é um órgão feliz e vivo, um conjunto de instituições necessárias à vida, o lugar onde vivem as crianças, a adolescência, a mocidade, tá, 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 deixa eu ver o que é mais, aí fala, é, dessa, dessa relação com os pais, né, aí, gente, comecei a falar da Cecília Meirelles e esqueci, não sei, me perdi, então, Cecília Meirelles, ela escrevia nos jornais para os pais, formando os pais, né, ensinando os pais também sobre essa pedagogia moderna, para eles ajudarem, né, ah, essa parte aqui, acho muito legal, olha, na página 22, mas além de atrair para a obra comum as instituições que são destinadas no sistema geral a fortificar-se mutuamente, a escola deve utilizar em seu proveito com a maior amplitude possível todos os recursos formidáveis como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio com que a ciência multiplicando-lhe a eficiência acudiu a obra de educação e cultura e que assumem em face das condições geográficas e da extensão territorial do país uma importância capital. Olha só que interessante, imagina o que que os pioneiros não diriam da internet, né, então é verdade, hoje, por exemplo, eu recebi uma cartinha de uma professora de uma escola pública de Goiás, do interior de Goiás, que assiste, que está inscrita no nosso canal e assiste as minhas aulas, olha só que coisa impressionante, e eu não conheço ela, é a professora divina, né, depois se ela vai assistir essa aula vai ver que a gente está citando ela, então é um barato, né, a gente poder usar a tecnologia, a nossa serviço antigamente tinha rádio, né, então tinham programas de rádio, telecurso, de televisão, aqui nem tinha televisão, tá vendo, olha, era a imprensa, o disco, né, imagina você comprar um disco, eu tinha, vocês não imaginam isso, né, mas eu que tenho em 57, quando eu era criança, eu estudava inglês nos discos, disco de vinil, gente, imagina, bolacha, sabe, aquela coisa redondinha, acho que vocês nem sabem mais o que que é, a gente botava o disco na minha casa e vendia no jornaleiro, né, ah, a Karine tem, e aí eu ficava repetindo aquilo, aprendendo inglês, era um inglês para criança, a mamãe comprava os fascículos para ela, que era de adulto e para mim, para criança, né, então, a aula de yoga também, eu tinha um disquinho, tem até hoje o disco de yoga, né, então, o cinema, quando eu era, na minha escola primária, né, na minha escola, eu estudo em escola pública, tinha uma, uma sala de, de multimeios, digamos, né, que tinha um projetor de cinema, né, porque a gente não tinha ainda vídeo, não tinha essas coisas, né, então, a gente tinha um aparelho com aquela, com aquela, é, aquela fita, né, de 16 milímetros e passava o filminho, assistia vários filmes de artes e ofícios, né, de pessoas trabalhando barro, fazendo vidro, enfim, várias coisas assim, a gente aprendia desse jeito, então, bacana, a gente tem que usar os recursos da ciência para ensinar, né, e deixar a escola antiga, tipo, cuspe giz, para lá, né, não, não, a gente tem que usar, e tem que usar a internet, olha que maravilha, a gente está aqui dando aula, e a UF, de Angra dos Reis, está chegando a pessoas que estão em Goiás, que estão no interior de São Paulo, sei lá onde é que estão, através da internet, acham a gente, maravilha, né, então, vamos lá, outro ponto, está terminando aqui, a democracia, um programa de longos deveres, não alimentamos de certo ilusões sobre as dificuldades de toda a ordem que apresenta um plano de reconstrução educacional de tão grande alcance e de tão vastas proporções, mas temos com a consciência profunda de uma por uma dessas dificuldades a disposição obstinada de enfrentá-las, dispostas como estamos na defesa de nossos ideais educacionais, que bonito, que bonito, né, gente, para existências mais agitadas, mais rudes e mais fecundas em realidades, que um homem tenha vivido desde que há homens, aspirações e lutas, né, aí vão falando, tá, 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 os problemas da educação devem ser resolvidos de madeira científica, olha só como eles defendem sempre isso, olha que atualidade que está, né, isso daqui, então, o que que é científico? A gente tem um problema, tem um problema do coronavírus, como enfrentar esse problema cientificamente, né, então, aqui eles estão falando enfrentar os problemas da educação cientificamente, se a ciência não tem pátria, nem varia dos seus princípios com os climas e latitudes, a obra da educação deve ser em toda parte a unidade fundamental, e já está se repetindo um pouquinho, né, que a gente já botou isso na nossa cola, então, a nossa cola, ela vai ajudar vocês a fazer esse trabalho, já, né, então, vocês já tem aqui um roteirinho dos pontos que vocês vão ter que desenvolver no trabalho de vocês, né, que vocês vão desenvolver mais com a leitura dos textos, o outro texto, gente, é muito legal também, é um texto bem mais fácil do que esse de ler, bem menorzinho, só tem dez páginas, é um que está em PDF, esse aqui está em Word, né, é um texto que está em PDF, os obstáculos acumulados, porém, não nos abateram, a gente continua firme e forte, apesar de todas as dificuldades, a hora crítica decisiva que vivemos, essas palavras são oportunas, a tal, a Alemanha, aí cita não sei quem, cita não sei quem lá, acabou, pronto, está aqui, olha, então vamos ver quem é que está, quem assina, Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Sampaio Dória, né, que tinha sido governadora em São Paulo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Frota Pessoa, Júlio Mesquita Filho, deixa eu ver se tem mais alguém conhecido aqui, Almeida Júnior, Fontenelle, não conheço, Hermes Lima, Francisco Venâncio Filho, Atilho, Paulo Maranhão, Cecília Meirelles, Pascoal Leme, outro importante, também nome da educação brasileira, tá, então, gente, com isso aqui, a gente tem um resuminho, que não está perfeito, mas já é um bom começo, a gente pode fazer até uma coisa, olha, a gente pode, melhorar esse resumo juntos, vamos fazer isso? Vocês podem, eu vou, eu vou botar para vocês, e se a gente fizesse o seguinte, a gente pode botar no Google Doc, o que vocês acham? E aí, quem for estudar o texto, bota as suas contribuições, achou alguma coisa de relevante no texto que não foi dito aqui, bota lá, e fica para todo mundo, vamos fazer isso, gente? Pode ser, professora. É, bacana, né? Agora, olha só, gente, não copiem dos colegas, podem estudar junto, podem se ajudar, mas não cai nisso de copiar, né, isso aí vocês não precisam, esse lance da cópia, gente, é que nem muleta, entendeu? Que a gente usa para se apoiar, vocês não precisam disso. Então, vamos começar a andar pelas próprias pernas, se levar tombo, não tem problema nenhum, a gente só aprende levando tombo mesmo, eu estou aqui dando mãozinha para vocês, sabe? E aí vou socorrer, vou ajudar, vou botar curativo no joelho, não tem problema nenhum, vou arrumar, vou ajudar, e a gente vai seguindo assim, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês pensaram sobre o manifesto, ficaram com dúvida em alguma coisa? Querem perguntar? Estão cansados já, né? Pode falar que ficaram cansados, gente? Muita coisa, né? Então, tá bom, então amanhã a gente se encontra para fazer, para fazer o trabalho de, de antropologia, e a minha sugestão é que vocês hoje mesmo, peraí, já peguem esse trabalho, já peguem a pergunta, deixa eu ver qual era a pergunta, peraí, vamos ver a pergunta, P.O.E.B. Olha lá, a pergunta desta semana é, o que o manifesto dos pioneiros da educação nova defendia em relação ao financiamento da educação e qual a sua justificativa? Bacana, tá? Então, vocês já sabem que é a coisa da vinculação de recursos, vocês podem falar também nessa questão, podem falar sobre a questão do pagamento dos professores, isso também é legal, né? E aí vão pegar os três trechinhos do texto que ajudem vocês a fundamentar esse argumento de que eles estão ligados nisso, por quê? Porque eles estão ligados na questão da unificação, né? Na formação de um sistema nacional de educação, olha aí, já estou dando o roteiro da questão. Aí, a partir desse roteirinho, eu quero ver que vocês me digam depois se ler o documento depois desse roteiro ou com esse roteiro, com essa colinha, né? Que é o mapinha do texto, se ajudou vocês a enfrentar um texto que é um texto difícil, porque é um texto datado, né? Um texto antigo. Então, vão me dando esse retorno. Tá bom, gente? Aí, eu quis fazer isso porque esse texto realmente é um pouquinho mais chatinho. Tudo bem, professora. Obrigada. De nada. Desculpa por não ter participado muito da aula, é porque aqui em casa a gente está recebendo um visita. No caso, minha mãe trouxe as irmãs dela aqui para casa. Não tanto, fica uma gritaria e às vezes eu evito ligar o microfone. Geralmente, todo mundo sabe que eu sempre participo, tenho dúvidas, mas hoje eu não pude realmente. Tá bom, tudo bem, Lucas. Tudo bem, está tudo jóia, tá? Desculpa, real, professora. Fica à vontade, tá bom. Acontece, tá? Então, gente, um beijinho para vocês e até amanhã. Amanhã a gente volta a se ver. Beijo, professora. Beijo. Obrigada por vocês virem aqui. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Tainá. Boa tarde, professora. Boa tarde.